Flash ou LED? Qual dos dois é melhor para fotografar? Bora ver? E aí, tranquilos! Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e aqui nesse canal eu falo sobre fotografia, audiovisual, faço reviews de produtos. E se tu tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo para ajudar e confere os outros vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Tenho dois recados bem importantes antes de começar. O primeiro sobre o nosso grupo no Telegram, que já tem mais de 400 pessoas. A gente está criando uma comunidade de fato lá. E se tu quiser fazer parte desse grupo, trocar ideia sobre foto, sobre vídeo, sobre equipamento, o link vai estar aqui na descrição. O segundo recado é sobre o meu curso de fotografia para iniciante, o Além da Fotografia. É um curso muito, muito completo que vai te ensinar do zero, do básico da fotografia até o avançado, edição, no Photoshop, no Lightroom e várias coisas que tu precisa saber para fazer fotos incríveis, ok? O link vai estar aqui na descrição. Se vocês quiserem ter um contato mais próximo comigo, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, me segue lá no Instagram, arroba Eric Valentim. Lá eu posto os meus trabalhos de fotografia, de vídeo, enfim, ajudo a galera. Então se tiver alguma dúvida e quiser trocar uma ideia comigo, arroba Eric Valentim lá no Instagram. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre flash e LED. Essa é uma dúvida bem recorrente de várias pessoas que me chamam lá no Instagram e dos meus alunos do curso. Eric, vale mais a pena comprar um LED ou um flash para fotografar? E eu vou falar para vocês que a resposta não é tão fácil assim, porque esses dois equipamentos eles são diferentes e eles entregam resultados diferentes e na minha opinião existem ocasiões em que o flash é melhor e existem ocasiões em que o LED é melhor. Então eu já vou responder aqui para vocês de cara. Eu acho que os dois se complementam e na minha opinião tenha os dois, ok? Esse bastão de LED que eu mostrei no início do vídeo é um bastão de LED, esse aqui, tá aqui, que eu comprei recentemente na China, tá? É um bastão de LED muito barato, eu paguei cerca de 120 reais, alguns alunos do meu curso também compraram e ele é um bastão de LED muito bom, porém ele é um bastão que não tem tanta potência, então ele não vai servir para, por exemplo, fazer eventos, ok? Para fazer ensaio ele serve, porque tu tem um ambiente mais controlado, consegue chegar com a luz mais próximo, ok? Por ele não ter tanta potência. O LED que eu utilizo nos eventos, quando eu faço casamento, 15 anos, whatever, é esse LED que está aqui me iluminando, que é um painel de LED da Young Nu, o YN300. Esse painel de LED, ele funciona com bateria e também funciona com uma fonte, então se tu não tiver bateria tu pode ligar a fonte nele, ligar na tomada que ele vai funcionar, é como eu estou usando ele aqui agora, ele está dentro de um softbox de 90x90 para deixar essa luz bem suave, ok? Mas nos eventos eu levo somente ele, as baterias e um tripé, eu não levo o modificador, ok? E esse painel de LED, ele tem uma luz maravilhosa, eu gosto muito, muito de usar o painel de LED para fazer eventos. Mas eu nem sempre usei LED, eu comecei na fotografia usando flash, quando eu fotografava com DSLR, eu sempre usei flash e quando eu migrei para a RP, eu percebi que com o LED facilitava muito a minha vida e o meu trabalho. É muito mais fácil eu fotometrar usando a RP, a RP que é uma mirrorless, então a imagem que a gente está vendo no LCD é a imagem que vai sair a tua foto, ok? Então é muito mais fácil para fotometrar, porque tu já consegue ver em tempo real como que está ficando as fotos. Diferente da DSLR, que tu tem que fotometrar com o auxílio do fotômetro, ele é muito bom para isso. Com luz contínua é muito fácil fotometrar, até com a DSLR, ok? Mas com flash não é tão fácil assim, com flash o fotômetro não importa muito, porque o flash ele faz só um disparo e como a câmera não está enxergando a luz do flash, ela não consegue fotometrar isso. Então tu tem que fazer o clique, olhar para a câmera e fazer os ajustes, ok? Com o LED é muito mais fácil. Facilita muito o fluxo de trabalho e eu perco muito menos foto com o LED do que com o flash. Em quais momentos que eu utilizo o LED, que eu prefiro utilizar o LED? Sempre que eu tenho um ambiente mais controlado. Por exemplo, na cerimônia eu não gosto muito de usar flash, porque na minha opinião o flash ele chama muito a atenção, tá? Ele fica disparando, tem padre que não gosta de flash, principalmente quando a gente dispara muito, porque o flash chama muito a atenção, faz aquele clarão. Então eu não gosto muito de usar flash em cerimônia, mas eu preciso iluminar de alguma forma. E o LED é perfeito para isso, porque eu consigo colocar mais distante no altar, tá? Ele fica um pouquinho mais distante, fica uma luz contínua, então ela não fica incomodando, piscando o tempo todo, então ela fica uma luz contínua o tempo todo iluminando os noivos no altar. E isso é muito mais fácil, muito mais simples do que ficar carregando um flash de um lado para o outro. Mas não são todas as igrejas que dá para fazer isso, ok? Mas sempre que eu consigo, eu utilizo na cerimônia. Outras situações que eu uso bastante é na hora de fazer as fotos na frente da mesa do bolo, aquelas fotos mais posadas com a família, depois com os convidados, enfim. Dá para usar o LED, eu sempre uso o LED, não uso o flash nesse momento. Percebam que em todas as situações onde eu consigo utilizar o LED, eu prefiro utilizá-lo. Mas eu não estou dizendo isso porque o flash é ruim, tá? O flash não é ruim, o flash é muito bom. Se tu souber trabalhar com ele, ele é ótimo. Eu conheço fotógrafos que só usam flash e as fotos são sensacionais. O flash, ele é portátil, ele é pequeno, é leve e ele é muito potente. Então tu tem uma luz muito forte, diferente do LED, o LED ele não é tão forte quanto o flash, o flash é muito mais forte do que o LED. E é uma vantagem muito grande tu ter um flash em cima da câmera porque tu sempre tem uma luz contigo, isso facilita bastante. Mas se tu não souber trabalhar com flash, ele pode estragar tuas fotos, ok? E eu vejo muito, assim, muito, muito, muito as pessoas trabalhando com flash e não sabem trabalhar com flash. Tu precisa saber trabalhar com flash porque o flash ele mata toda a luz do amplo. ambiente, o LED não, ok? E é isso que eu sempre tento preservar e é isso que eu ensino pros meus alunos. Tenta sempre preservar a luz que tá no ambiente, que tá no evento. Porque isso faz com que quando as pessoas, teus clientes, verem as fotos, eles vão relembrar daquele momento e vão se sentir como se eles estivessem realmente vivendo aquele momento novamente com a luz igual. Agora se tu usa um flash muito forte, rebatido no teto, por exemplo, ele bate no teto e ele espalha completamente no ambiente todo e ele vai matar toda a luz. Tem um fotógrafo que eu sigo que é uma referência pra mim, que é o Torin Zanetti, que ele faz fotos de evento, ele faz também moda, às vezes eu sigo ele e as fotos dele são sensacionais e ele usa flash, muito flash. Só que ele não usa o flash em cima da câmera, ele usa o flash fora da câmera, com um disparador, dentro de um modificador, sempre que eu vejo ele, eu sempre vejo que o flash tá dentro de um modificador, como tá aqui o meu LED, dentro de um softbox e sempre tem um assistente carregando o flash pra ele. Então, ele tem um controle muito, muito preciso da luz. Então ele consegue fazer a luz do jeito que ele gosta. Essa pra mim é a melhor forma de trabalhar com flash, porque tu tem um controle total sobre a luz, usando ele fora da câmera. Só que pra isso é muito difícil, tu tem que dominar muito a luz do flash e como eu falei, tu vai precisar de um assistente pra levar o teu flash, pra ficar acompanhando, pra poder fazer a luz que tu quer. Ainda mais num evento, que tu não tem controle sobre o que as coisas acontecem, tá? Então fica bem complicado. Então tem que ter muito conhecimento de flash, tem que ter um assistente que também tem que ter conhecimento de flash, ok? Principalmente de distância, chega mais perto, a luz vai incidir mais forte, mais longe, vai ter uma luz mais fraca, enfim. Então o assistente também precisa dominar o flash. Mas as fotos do Torin Zanetti são sensacionais, tá? Eu vou deixar o arroba do Instagram dele aqui, pra vocês darem uma olhada. Ele sempre posta stories e vídeos mostrando os bastidores e ele sempre mostra como ele utiliza o flash e eu acho muito, muito animal. Eu gosto muito de usar o flash na hora do baile, na festa. Eu acho que fica muito legal as fotos, principalmente com o flash virado de frente pra pessoa mesmo, pra iluminar completamente a pessoa. aí eu uso o ISO bem baixo, uma velocidade bem baixa, tipo um segundo de exposição e eu consigo fazer aqueles efeitos de luz atrás do DJ que fica bem legal. Eu também gosto bastante de fazer isso. O LED e o flash são duas ótimas ferramentas pra gente trabalhar. Porém, tu precisa dominar muito eles. Principalmente o flash, ele é muito mais difícil de trabalhar. Tem que treinar muito ele. O LED é muito mais fácil e ele facilita muito o teu trabalho, tá? Por ele ser uma luz contínua, então tu tá enxergando a luz e tu consegue fotometrar em tempo real. O flash não. Mas o LED também tem desvantagens. Ele é maior do que o flash. Tu tem que ter bateria pra dar conta desse trem ficar funcionando. Eu uso muitas baterias durante um evento, então tem que ter bastante bateria. Enfim, essa é a minha opinião. E qual a opinião de vocês? Qual que é a melhor, o flash ou o LED? Comenta aqui embaixo. Eu tenho utilizado muito mais o LED por essas questões que eu falei pra vocês. Eu gosto muito do resultado das fotos com o LED. Comenta aqui embaixo qual a opinião de vocês. Eu gostaria de saber também. E se tu chegou até o final desse vídeo, eu queria te agradecer. E comenta a hashtag LED se tu prefere LED ou flash se tu prefere flash. Pra eu saber que tu chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever, deixar um like nesse vídeo. E me segue lá no Instagram. Me chama lá pra gente trocar uma ideia. É isso. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.